olá meus amigos e as amigas tudo bem com vocês espero que sim estamos aqui em lavras ó na verdade saindo aqui da cidade nós vamos em jacir e vamos filmar o trajeto aqui ó passando aqui em frente ó portaria principal que da ufa já tive andando aí dentro já fiz um vídeo vai tá em no canal também a bem vindos a ufla só que a gente vai pegar esse asfalto aqui pra ir pra e já se ainda vamos em jacir macaya bom sucesso vamos fazer uma volta aqui pela essa região aqui né mas esse nosso tragédia agora é lavras e jacir vamos lá que a gente ainda está dentro aqui da cidade de lavras né mas já saindo já aqui já pegando a periferia da cidade né esse prédio aqui né os alojamento dos estudantes da ufa conhecido como brejão também né porque realmente era uma área de brejo que antigamente né o brejão onde nós vamos botar o alojamento dos alunos a votar no brejão né aqui em cima passa a linha do trem né uma linha ativa vamos lá mais cedo tava um céu azul bonito agora já tá formando umas nuvens né já tá né não tá aquele azul azul né mas é assim mesmo né dessa forma mesmo eu já estive em jacir uma vez há muito tempo não bem pequenininha cidade né mas é na beirada do lago né não região muito bonita de muito muito bonita mesmo o lago da represa do funil se eu não me engano lavras tá se desenvolvendo muito né muito mesmo cidade assim que tá realmente progressista cidade pra frente desenvolvida e cada vez mais é muito bom né muito muito bom passei muito frio hoje mas muito frio mesmo isso aqui é o vídeo ele é atemporal né porque as vezes a pessoa vai assistir esse vídeo aqui daqui a ano cinco anos não sei lá quanto tempo não é mais mas nessa semana que nós tivemos a o furacão lá em santa catarina que causou a destruição morte até né e depois desse furacão entrou uma frente polar né a frente fria vindo do do polo sul então derrubou as outras temperaturas mesmo algumas regiões do sul lá nevou ontem em algumas regiões aqui do sul de minas e norte da serra paulista ali na serra da mantiqueira paulista giota e vigiada e tal fez frio fez frio pra valer sair hoje cedo dentro de casa nem era tão cedo senhora 7 horas da manhã mas muito 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 frio mesmo agora meio dia 21 graus agora imagina 7 horas da manhã eu tava marcando 6 graus mas eu vou te falar a sensação térmica tava muito menos viu a hora que eu tava passando frio lá tava tentando lembrar outra vez que eu passei tanto frio assim não tava conseguindo não viu é que eu também não tava com equipamento de acordo né porque eu já tô programado aqui para rodar o dia inteiro por exemplo eu não trouxe a luva fechada né eu tava com essa luva com os dedos fora né coitados os dedos sofreram mas sofreram mesmo doia doia que doia de tanto frio né tão congelado que estava né aí acaba que uma parte assim do corpo resfriada né acaba esparramando esse frio para o corpo inteiro né tá bom agora já tá temperatura agradável atenção minha que a gente rodar aqui a tarde inteira vamos ver como que vai ser tô com os projetos aqui é né né dos lugares por aí tem jacê, Macaia bom sucesso né tem um amigo aí do canal que várias vezes pediu pra gente ir bom sucesso e eu eu tava não vou lá tô indo né e hoje chegou o dia se Deus quiser né tudo der certo aqui né a gente tá pertinho mas vai saber né o que acontece depois da curva ali né então se Deus quiser vamos estar em bom sucesso hoje aí depois de bom sucesso tem lá uma estação de trem muito peculiar ela tá abandonada lá né já não tá desativada aliás né eu esqueci o nome agora da estação de trem lá perto tem uma ponte aqui a gente pega a esquerda aqui se a gente pegar aqui a direita sai na br265 vai lá pra São João Del Rey, Barbacena, Juiz de Fora né aqui nós estamos indo aqui pra Ijaci nós vamos nessa estação ferroviária lá que ela é muito interessante que era um entroncamento de três linhas então essa estação ferroviária lá rural né não é cidade nem nada lá no radar 60 ela tem a peculiaridade de ser assim formato de triângulo né ela é triangular porque ela ficava bem no meio da interseção dessas três linhas férreas que nenhuma das três existe mais é uma pena né uma pena né mas mas a construção tá lá então vamos dar uma olhada lá eu me esqueci agora o nome da estação lá e lá perto tem essa pontilhão desativado né que chama ponte do inferno bem interessante já acho que está só a estrutura não tem nem não tem mais os trilhos aquelas dormentes sabe que está só a estrutura estou querendo ir lá filmar também ali perde bom sucesso vamos ver acho que vai dar sim vamos ver ali em Jaci a gente vai fazer um vídeo ali da cidade né vamos fazer umas imagens aéreas né filmar aquele lago lá da represa do funil é represa do funil olha que campo bonito né uma cor meio dourada né meio né acho que já colheram né isso aí tá bonito bonito olha lá a represa do funil a gente já vê lá embaixo né o lago da represa e já senta ali embaixo também aqui é uma grande fábrica será que é isso mineradora não os equipamentos enormes ali parece fábrica de cimento será que é é nunca tinha reparado naquela fábrica ali aparecendo fábrica de cimento e deixa eu ver pelo tipo de estrutura ali deixa eu ver se vai ter algum nome aqui fiscalização eletrônica é não sei porque eu acho que é fábrica de cimento aquilo ali viu estruturas muito grandes ali ó muito muito grandes mesmo aqui ó os caminhões de carregar não já ia falar bobagem ainda bem que eu não falei sessenta tá tranquilo cheio desses caminhões aí nessas é vamos ficar sem saber do que que é a fábrica ali viu mas eu diria que é fábrica de cimento pelo jeito ali parece ser fábrica de cimento o pessoal podia comentar aí né botar nos comentários né que fábrica é essa se é cimento mesmo se é alguma outra coisa não fala não o que está falando besteira fábrica de não sei o que lá tipo calcário santa helena tá vendo pode ser fábrica que transforma cal né e tal né bom isso não é relevante né tá movimentada a estrada aqui né pra Ijaci né tem um trânsito tem um movimento aí ó olha que bonita a árvore acho que é uma primavera né outra primavera aqui outra aqui bem bonita ó outra aqui tá florida o caminho ó tá florida tá bacana caminhãozão virando aqui ó esse bitrem né tem que ir devagarzinho porque tá pesadíssimo pelo jeito dele então tem que ir com cuidado com cuidado mesmo do jeito que ele tá ali eu diria pra vocês que ele tá carregando umas quarenta cinquenta toneladas de material ali ó é muito peso né é muita força é um troço bruto mesmo né bruto pensa bem deslocar cinquenta toneladas assim pela estrada bruto é bruto é bruto bruto não é bem pertinho Lavras e Jacina então a gente já tá quase chegando aqui ó já tá né estamos bem pertinho mesmo estamos bem pertinho mesmo bem vindo a Ejaci muito bom obrigado pelas boas-vindas aí a gente vai encerrar o nosso vídeo aqui do trajeto como falei curtinho o trajeto mesmo né porque a gente começa a filmar Ejaci daqui do portal certo pessoal muito obrigado aí pela companhia e continua com a gente aí vamos ver o vídeo de Ejaci vamos fazer um voo aqui filmar o lago vai ser bem bacana um abraço pessoal